E essa eu dedico a toda a galera de São Paulo, Guarulho e Santandré Tá difícil demais, já não sei quem eu sou Tô sofrendo e gemendo, apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim, deixa como está Fecha a porta e vai embora, pois Deus nesta hora pode até me ajudar Deus, manda esta mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim E se ela não voltar, saudade vai doer Deus, conta o segredo pra ela, mas dê dó de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela, e ela nasceu pra mim Deus, manda esta mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim E se ela não voltar, saudade vai doer Deus, conta o segredo pra ela, mas dê dó de mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim